Item 4, processo 48.526.87, 2016-89. Revisão tarifária periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mogi das Cruzes, a partir de 30 de novembro de 2016. Diretor relator, doutor Antra Pepitone. A CERMEC é permissionário de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende 2.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa a receita anual de R$ 9.000.000. No processo tarifário de 2015, as tarifas da CERMEC foram, em média, reposicionadas em 29,83%, sendo 31,18% relativo ao econômico e menos 1,35% devido aos componentes financeiros. E o resultado foi apresentado pela resolução homologatória 1977 de 2015. A resolução normativa 704 de 2016 estabelece novas regras para o reajuste e revisão tarifária das permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica, prevê alteração na cláusula 14 do contrato de permissão, mediante a assinatura de novo termo aditivo e fixa nova data para a revisão tarifária, que é 30 de novembro de 2016. Assim, a CERMEC assinou o termo aditivo em 5 de julho, razão pela qual a resolução homologatória 2134 prorroga as tarifas de aplicação da permissionária até a data do atual processo tarifário. E a SGT, pela nota técnica 382, de 23 de novembro, consolidou o cálculo da revisão tarifária da CERMEC para 2016. A Procuradoria Federal da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou. E, em 28 de novembro de 2016, foi consultado o cadastro de inadimplente do setor elétrico administrado pela ANEL nos termos da resolução normativa 538, e identificado que não constam inadimplências relativas às obrigações setoriais. Inclusive, eu vou ajustar aqui a consulta, porque, de acordo com a nossa norma, tem que ser no dia da deliberação. Portanto, é em 29 de novembro. Esse é o relatório. A fundamentação, a Procuradoria já se manifestou. Então, nós temos que a resolução normativa 704, que aprova a metodologia de reajuste e revisão das permissionárias, prevê que a parcela B seja atualizada anualmente, mediante a adoção dos custos apresentados pela permissionária, limitados ao montante previsto no submódulo 8.4 do PRORED. Por sua vez, as despesas formadoras da parcela A são atualizadas para a data da revisão do processamento, de acordo com a legislação específica, e podem sofrer variações distintas da inflação no período. E a revisão tarifária periódica da CERMEC, na qual foram aplicados os novos procedimentos, conduziu o efeito médio das tarifas a ser percebido pelo consumidor de menos 1,96%, composto da seguinte forma, menos 3,73 na alta tensão e menos 0,60 na baixa tensão. E a diferença entre os efeitos da alta tensão e da baixa tensão decorreu de alterações na estrutura tarifária. Sobre os fatores considerados na revisão, então nós temos que o efeito médio de menos 1,96% para o consumidor proveio da atualização dos índices de custos da parcela A e B, calculado segundo o contrato de permissão, da inclusão dos componentes financeiros apurados na revisão tarifária para compensação nos 12 meses subsequentes, e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário, que vigoraram até a data da revisão. Em termos percentuais, observa-se que a alteração dos custos da parcela A e B contribuiu para o efeito médio de 3,13%, com participação de menos 7,6% em decorrência da variação dos custos da parcela A e de 10,19% da variação da parcela B, que a atualização dos componentes financeiros apurados na revisão para compensar os 12 meses subsequentes contribuiu com menos 6,02%, e o efeito da retirada dos componentes financeiros desconsiderados no processo anterior representou 0,93%. O gráfico 1 apresenta, então, os itens de custos que conduziram ao efeito médio. A gente vê uma redução em cargo, transporte, custo de aquisição de energia, um aumento de 10,19% na distribuição, depois redução nos componentes financeiros, e um efeito positivo ainda da retirada dos financeiros anteriores. Aí, o resultado da soma de cada parcela individualmente conduz ao efeito médio de menos 1,96%. A tabela 2 apresenta os itens de custos que conduziram ao efeito médio, como variação entre o cálculo reajustido 15 e a revisão 16, a participação de percentual dos itens de custos da parcela A e B, a distribuição da receita para cobrir o custo da parcela A e da B, a contribuição de cada componente financeiro para formar o efeito do qual o consumidor e a retirada dos componentes tarifários considerados no último processo. Então, nós temos a discriminação na tabela 2, encargos setoriais caindo 5%, 5,08%. Capitaneado pela CDE, que cai menos 4,78%. Energia comprada em queda, transporte praticamente neutro, é a parcela A de menos 7,06%, parcela B de 10,19%, o que conduz, então, a variação econômica de 3,13%. Aí, associa-se os financeiros, os que entram e saem, o que conduz a um efeito percebido pelo consumidor de menos 1,96%. Na parcela A, destaca-se que os encargos setoriais, com sua queda com variação de menos 34,02%, em comparação com o último processo. Ressalta-se ainda uma variação de menos 38,38% da CDE, quando comparado com o último processo. E o Decreto 4541-2002, disciplina a aplicação e a retirada de descontos na compra de energia para as permissionárias de distribuição a partir da segunda revisão tarifária. Apesar da Lei 13.360 estabelecer nova metodologia para a retirada dos descontos, a falta de regulamentação da lei recém-ditada impede sua observância nesse processo tarifário. Assim, por considerar que as disposições do Decreto 4541-2002 permanecem válidas, elas serão utilizadas. Dessa maneira, no processo tarifário da CERMEC, que corresponde à segunda revisão tarifária, foi reduzido o desconto aplicando, então, a compra de energia em 25%, segundo demonstrado na tabela 3. A supridora é a bandeirante, o nível A4, o desconto anterior é de R$ 36,71 e o novo desconto é de R$ 27,53. A compra de energia variou menos 4,41% em relação ao processo anterior, contribuindo para um efeito de menos 1,83%. Ressalta-se que a diminuição dos descontos de suprimento, a partir dessa revisão, impactou o aumento em 5,14%, e a diferença entre o efeito final e a redução dos descontos deve-se à redução das tarifas de suprimento, impactada pela alteração no custo mix da supridora que é a bandeirante. Observa-se que o gasto com transporte de energia também contribuiu para uma redução de 0,11% e a variação decorreu da redução do custo do uso e distribuição da supridora. E sobre a parcela B, nós, então, aplicamos a regra do submódulo 8,4 por rétio, o limite atualizado fixado para a CERMEC é de R$ 3,751,000. E na carta, a permissionária solicitou R$ 4,641,000 para cobrir os custos com administração, operação e expansão do sistema, portanto, fora do limite estabelecido, razão pela qual foram glosados os valores superiores. O gráfico 2 mostra a composição da parcela B. Operação, manutenção e administração absorve 67% da receita da distribuidora e o investimento reserva em outras receitas em 33%. O gráfico 3 e 4 apresentam participação em cada segmento. Chama atenção para o gráfico 4, que já é a composição da receita com tributos. Então, a parcela da distribuição responde para 34,1%, a transmissão 9,1% e o custo de energia 20,2%. Encargos setoriais 8,1% e o ICMS com PIS e CONFINS 15,15%. E sobre os componentes financeiros, cabe ressaltar que a retenção pelas distribuidoras de adicionais de recursos da bandeira tarifária, então, contribuíram para que menos 7,41% do efeito médio desse processo. E sobre a evolução das tarifas, a gente vê a CERMERC do gráfico, que está em amarelo, a tarifa da bandeirante, que é sua supridora, está em azul, a bandeirante, o consumidor residencial, paga R$ 402,99, a CERMERC para o consumidor da CERMERC paga R$ 461,19. Está acima da sua supridora bandeirante, entretanto, o valor médio hoje das tarifas está em torno de R$ 460. E a gente observa que esse valor, se observam a janela dos últimos 4 anos, 5 anos, esse valor está abaixo da evolução do IGP-M, entretanto, corresponde praticamente à evolução do IPCA, um pouquinho abaixo. E sobre a subvenção da CDE, a gente tem que o valor mensal pago pela Eletrobras da CERMERC será de R$ 77.903,97, isso já feito os ajustes do período anterior. E os parâmetros acessórios ao cálculo tarifário, temos que nos processos tarifários são medidos os parâmetros para apurar o encargo de responsabilidade da distribuidora, bem como para ressarcir os constantes do decreto 5.597. E no caso da RD, a SGT, então, seguiu o que está definindo a resolução normativa 414, que é o encargo de responsabilidade da distribuidora. E no caso dos parâmetros de cálculo do ressarcimento, o beta utilizado foi o mesmo da primeira revisão tarifária, pois, diante da nova metodologia, a parcela bem informada não tem detalhamento necessário para o cálculo do parâmetro. Como realizado no primeiro circuito de revisão tarifária, será adotado o horário de ponta definido na resolução da principal subredora, a bandeirante energia. E assim, senhores diretores, com apoio nessa fundamentação e disposto para o processo 48.500.00.26.87.2016.89, voto pela emissão de resolução normativa, minuta anexa, a fim de homologar a revisão tarifária periódica 2016 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mojidá Cruz e CERMEC, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,96, sendo menos 3,73 para os consumidores conectados em alta tensão e menos 0,60 para os em baixa tensão. Então, fixar a tarifa de uso de energia e de uso e distribuição, definir os valores da cota de desenvolvimento energético e do programa de incentivo a fontes alternativas e homologar o valor mensal de recursos da CEDETS, de R$ 77.913,97, a ser repassado pela Eletrobras da CEMEC, de modo a custear desconto da retirada da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria, então, decidiu, por homologar a revisão tarifária periódica de 2016 da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento da Região de Mojidá Cruz, a vigorar a partir de 30 de novembro de 2016 e conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de menos 1,96%, sendo de menos 3,73% para os consumidores conectados em alta tensão e de menos 0,60% para os conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de energia do uso e sistema de distribuição relativo ao suprimento da CERMEC pela bandeirante Energia S.A. Definir o valor das cotas anuais da CDER e do Proinfa e homologar o valor mensal de recurso da CDER, no valor de R$ 77.903,00, a ser repassado pela Eletrobras da CERMEC, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item.